Fala pessoal, bem-vindo ao canal Pizzaria Delivery de Sucesso e hoje no vídeo eu trouxe uma forma rápida e eficaz pra você começar a ganhar dinheiro, sair das suas dívidas, montar um delivery em casa. Eu vou ensinar vocês a ganhar dinheiro fazendo esfirra aberta, mas se você não quiser ganhar dinheiro e fazer aí na sua casa pra comer, pode ter certeza que a sua família vai aprovar essa receita. Pessoal, essa é a receita famosa aí de esfirra aberta, quero ensinar por quê. Vou montar uma esfiraria no iFood, tá? A gente já vende esfirras, a gente vai montar uma loja com o nome da nossa esfiraria, a gente já tem a pizzaria, já tem outros deliveries, a gente vai montar a esfiraria no iFood só pra gente vender esfirras. Pessoal, eu quero que vocês acompanhem, por isso eu trouxe hoje, vou ensinar vocês, vocês vão fazer igual aí na sua casa, é só copiar e colar, fazer igual, você vai começar a ganhar aí pelo menos 300 reais todo dia vendendo esfirra. Não é 300 reais de lucro, é 300 reais bruto, mas você vai ter seu lucro aí, você vai fazer pelo menos dois salários mínimos vendendo esfirra aí em casa, pessoal. É uma coisa totalmente lucrativa e tem muita venda todos os dias, você vai vender aí pelo menos 200 cias todos os dias. Basta acreditar, basta correr atrás, sair do sofá e começar agora, pessoal. Vou te dar todas as dicas e hoje é o primeiro vídeo, vou trazer muitos outros vídeos aqui, te mostrando todo o passo a passo pra você poder pagar suas contas, começar a ter lucro, começar a ter as coisas que você tem como objetivo, comprar na sua casa, comprar sua casa própria, comprar seu carro, viajar, descansar, passear. Pessoal, acompanha o canal, deixa seu like, se inscreve, compartilha esse vídeo com seus amigos aí, que também estão na mesma situação que você e que eu já estive um dia, por isso eu tô compartilhando com vocês e é de graça, tá? Então assiste até o final e se gostar, deixa seu like. Então vamos pro conteúdo de hoje. Pessoal, então a gente vai começar aqui a nossa receita, eu vou começar ensinando com meio quilo de farinha. Já ensinei diversas vezes essa receita no canal, mas quero mostrar hoje, pessoal, porque a gente vai montar a nossa loja de esfirras no iFood, tá? E eu quero começar com vocês pra depois mostrar a gente começar a trabalhar só com as esfirras no iFood e se você quiser acompanhar e colocar em prática também, tenho certeza, você deve estar endividado, você deve estar sem grana, procurando um jeito de ganhar um pouquinho mais de dinheiro, com certeza isso vai te ajudar, tá? 500 gramas de farinha aqui, vou colocar fermento seco, tá? Aqui são 5 gramas de fermento seco, se você for comprar aquele sachêzinho, é meio sachê, tá? Lá tem 10 gramas, então são 5 gramas. Aqui eu vou colocar 5 gramas de sal. Se você fizer a conta, essa receita sai muito barata. Com certeza você vai conseguir sair das dívidas vendendo esfirra, tá, pessoal? É uma forma muito simples de começar um delivery. Aqui, ó, eu tenho 30 gramas de açúcar refinado. E agora chegou a hora da gente mexer. O que eu faço? Posso mexer com as mãos, mas aqui eu vou mexer com o fuê, porque o fuê ajuda demais misturar esses ingredientes de forma mais rápida e eficaz. Aqui, ó, vou misturar tudo. É rapidinho, ó, mistura os cantos, mas você pode misturar com as mãos mesmo, que vai dar certo. E aí a gente vai colocar os ingredientes líquidos, que são só mais dois ingredientes, e a nossa receita já vai estar pronta. Veja como é fácil você começar com meio quilo de farinha. Você vai ver quantas esfirras vão render. Se você vender essa quantidade todo dia, já dá pra fazer um dinheirinho aí. Mas se você quiser se profissionalizar, você vai começar a vender todo dia 5 quilos de farinha de massa de esfirra aí no seu delivery. E aí você vai dobrar isso e vai dobrar e você não vai nem dar conta. Pessoal, vou terminar de misturar pra gente colocar os líquidos. Pessoal, agora a gente vai colocar os ingredientes líquidos. Resolvi colocar luvas porque minha mão tá machucada em cima, tá? Tem um corte, tá um pouquinho feio, então eu preferi fazer a massa com as luvas, tá? Nas mãos. Aqui, pessoal, o que eu vou acrescentar? 280 gramas, eu pesei essa água. 280 gramas de água gelada. Por quê? Pra não crescer essa massa muito rápido. E aqui eu tenho 30 gramas de óleo. Também pesei o óleo. É óleo de soja, tá? É o óleo mais barato que hoje tem no mercado, óleo de soja. E a gente vai misturar com as mãos pra depois sovar. Então aqui eu começo misturando e depois a gente vai sovar essa massa. A gente mistura até tirar essa massa da vasilha. Pessoal, eu preciso dar dicas depois. Quem for começar a trabalhar com esfirra, tem dicas muito importantes em relação à fermentação. Essa daqui é a receita da massa de esfirra. Mas às vezes você vai ficar lá 5 horas vendendo esfirra no seu delivery. Então você tem que trabalhar em cada massa uma quantidade de fermento diferente. Porque se não, no final das 5 horas de trabalho, a sua massa que você fez com a mesma quantidade de fermento da massa que você usou no início do trabalho, ela já vai ter fermentado demais, já não vai estar legal, tá? Mas aí foca aqui nessa receita e futuramente eu vou dar dicas de fermento em relação à massa de esfirra. Porque aí compensa você fazer umas duas massas pra no final das 5 horas você ter uma massa com menos fermento pra ficar a mesma qualidade da massa que você vendeu no início do trabalho. Aqui, pessoal, ó, vou misturar tudo pra gente poder sovar essa massa. Pessoal, dá uma olhada aqui, ó. Eu juntei os ingredientes. Eu não sovei a massa, tá vendo? Vocês conseguem ver uns pontos brancos de farinha? Eu só fiz questão de tirar todos os ingredientes e juntar aqui. E agora eu vou colocar em cima da minha mesa, pessoal, mesa de casa. Começa aí com a sua mesa de casa. Eu tô trabalhando numa mesa de inox, porque depois de muito tempo de trabalho a gente acabou comprando. Mas eu comecei com mesa de granito. Com certeza você deve ter a sua mesa aí de comer, que você almoça todos os dias. Faz nessa mesa mesmo. Começa a trabalhar assim, da forma mais simples. Vou mostrar só uma dica muito importante, que é o forno, tá? Que aí você faz um pequeno investimento, coisa fácil, que vai te botar o dinheiro no mesmo mês ou até em 15 dias. Pessoal, agora a gente vai sovar a massa, ó. Eu levo e trago. O que eu tenho que fazer? Deixar essa massa bem lisinha. E é isso que eu vou fazer aqui. Deixar essa massa bem lisinha. Ela parece, ó, que tá colando na minha mesa. Mas, ó, depois de sovar, ó, ela descola da mesa, não cola nas mãos. E eu vou mostrar o resultado pra vocês. Aqui, pessoal, como eu falei pra vocês, ó, a massa sovada. Olha como ela fica lisinha. Ela não cola nas mãos, tá vendo, ó? Vou tirar ela daqui, ó, da minha mesa. E a gente vai colocar uma balança aqui pra gente ver quanto que rendeu de massa. Aqui, ó, vou juntar ela. Fazer um círculo. Vamos colocar aqui, ó, 860 gramas. O que a gente vai fazer? A gente vai fazer bolinhas agora de 40 a 45 gramas no máximo, tá? Você pode escolher outro peso pra sua massa de esfirra? Pode. Mas eu vou indicar vocês trabalharem com esse peso agora, tá? De 40 a 45 gramas vai me render 20 esfirras essa quantidade de massa, tá bom? Depois eu explico que vocês vão vender essa quantidade de esfirras e quanto que vocês conseguem fazer. Vamos lá? Então, ó, vou mostrar pra vocês. Coloquei um saquinho plástico aqui, ó, pra facilitar. Existem várias formas da gente poder chegar no padrão da massa. Eu vou utilizar a balancinha, pra quem tá começando, a forma mais fácil é ir pesando mesmo, tá? Mas existem outras formas. Aqui, ó, vou colocar aqui, ó, a gente precisa começar a ter uma noção com as mãos. Aqui, ó, 41 gramas. Eu falei pra vocês de 40 a 45, né, ó. Vamos colocar aqui. Aqui passa um pouquinho, eu tiro. Vamos tirar o restinho aqui, ó. 44. Vou deixar aqui no cantinho. Então, eu vou fazer isso, só que tem que ser feito bem rápido, porque a massa não pode ressecar, tá? Quando você faz no embalo, você consegue fazer bem rápido. E tem uma forma que você consegue pesar, assim, ó, ter uma noção com as próprias mãos. Posso ensinar futuramente aqui que você vai fazendo tiras e vai puxando, assim, ó, e vai medindo com as mãos, tá bom? Vou fazer aqui rapidinho, pra dar as 20 massas. E volto com vocês pra gente bolear, pra essa massa não ressecar, tá bom? Pessoal, aqui eu vou mostrar pra vocês. Vocês vão precisar de uma vasilha com tampa, pra a massa não ressecar. Vocês vão forrar com fubá. Aqui, ó, o que a gente vai fazer com essa massa, ó? A gente vai bolear a massa. É só você fazer uma conchinha com as mãos, pressionar a massa sobre a bancada, ó. E você tem uma bolinha, ela tem que estar bem fechadinha embaixo. E aqui, ó, vou colocando no fubá elas. E depois eu vou mostrar que vai ter mais um processo. Então, ó, se você conseguir, dá pra fazer com as duas mãos. Uma sentido contrário da outra. Se você não conseguir, faz uma mão por vez. E aqui, ó, eu vou aumentando aí, ó, a minha velocidade e melhorando o processo. Pessoal, já bolei toda a massa. É tudo muito rápido, tá? Vocês vão pegar o jeito aí, ó. O que eu preciso? Eu preciso passar, ó, a minha bolinha no fubá. Assim, ó. Posso colocar mais fubá se eu quiser. E aí, ó, depois que ela tá toda em volta no fubá, ela não cola mais. E aí, ó, o que eu vou fazer? Eu vou juntar duas, assim, ó. E vou amassar no meio, desse jeito. Desse jeito, ó. Só no meio, tá? Mas garante, ó, tá vendo? Ela colou um pouquinho. Garante que elas estão envoltas no fubá, tá? Ó. E aí, o que eu faço? Eu vou colocando assim, ó. Vou separar aqui um cantinho. Ó, não sei se dá pra ver. Aqui, ó. Tá vendo, ó? Deixa eu colocar nesse canto aqui de cima, que eu acho que vai ser mais fácil. Eu vou colocando de duas em duas, desse jeito. O que eu faço? Faço isso com todas, tá? Rolo no fubá. Vem junto. Amasso. Desse jeito. E coloco. E vou fazendo isso. Faço isso com todas e já volto. Aqui, pessoal, dá uma olhadinha como elas ficaram de duas em duas. Ficaram dez, ó. Cinco, cinco. Dez grupinhos de duas massas, uma em cima da outra, tá bom? Aqui, pessoal, vou tampar pra não ressecar. E vou esperar trinta minutos. A partir de trinta minutos já consigo utilizar a minha massa de esfirra. Pessoal, trinta minutinhos. Volta e a gente vai assar essas esfirras. Vocês vão ver que cara bonita fica essas fias, saborosa, macia. E você vai ganhar muito dinheiro. Você vai sair das dívidas vendendo esfirra. Vai aí terminar o seu delivery. Pessoal, mas só colhe quem planta. Por isso a gente precisa começar. Vamos lá, pessoal. Pessoal, vou mostrar aqui pra vocês, geral, como eu montei a mesa. Vou mostrar dois sabores. Vai ser de frango com catupiry e vai ser de mussarela. Esse frango aqui já tem no canal. Vai lá no início do canal. Eu ensinei a fazer esse frango de ceado, tempero pra esse frango. Não tem segredo. E aqui, pessoal, mussarela básica. Simples, comum. Pessoal, aqui numa assadeira, coloco um pouco de fubá pra gente abrir a massa. Aqui estão as minhas massas. Deixa eu virar a massa aqui, ó. Pra que vocês possam ver. Aqui, ó. Trinta minutos se passaram. Aqui a minha pá pra eu colocar a esfirra direto no forno. Nosso forno que a gente adquiriu só pra trabalhar e ensinar vocês. Como é fácil começar um delivery de esfirra. E pra gente trabalhar também no nosso delivery de esfirras. Pessoal, esse forno aqui da Pizzi Home. Pessoal, e esse forno do Pizzi Home, você tá vendo como ele é compacto. Ele é elétrico. Ele gasta bem menos que um forno compacto a gás. Ele é ótimo. Ele é rápido. Chega na temperatura em poucos minutos. Ali, pessoal, coloquei na temperatura de 270, mais ou menos. Pessoal, esse forno, esse nosso modelo é P300. Ele assa pizza até de 28 centímetros. E a gente já fez pedido do P400. A gente só tá esperando chegar que é pra assar pizzas maiores, tá? Pra mandar pra bufês. Eu vou mostrando os nossos projetos aqui. Pessoal, esse forno, ele custa R$1.695 a vista. E R$1.765, se eu não me engano, em 12 vezes. Pessoal, quem que não consegue adquirir um forno desse? Eu sei que tem muita gente endividada. Mas o forno é sempre o diferencial. Porque ele tem que ser rápido. Imagina você pegando uma encomenda muito grande de esfirras. Você não vai conseguir dar conta se você usar o forno de casa. Não tem como, tá? Você tem que pensar que você vai vender 200 esfirras num dia só. No mínimo. Então, aqui eu quero mostrar pra vocês como é simples. E depois eu vou dar um foco aqui em cada coisa, tá? Aqui eu tenho meu aplicador de catupiry que eu tô usando. Pra dosar certinho. Nem colocar mais, nem menos. Pra padronizar a dosagem. É da Tecno. Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo. O link do forno do Pizzi Home. E o link da Tecno também, tá? Pessoal, aqui equipamento muito bom pra começar um delivery de esfirras. Um investimento muito pequeno. E com certeza, acho que em 30 dias vocês pagam tudo isso daqui. Pessoal, vamos lá. Como que eu faço? Pego a minha massinha aqui, ó. Da esfirra. Coloco na minha assadeira. E aqui, eu quero pegar a balança. Pra mostrar pra vocês, eu vou dar um foco aqui, ó. Vou puxar a câmera. E aqui eu vou focar no peso da balança. Aqui, ó. Eu vou colocar. Vou tarar. E aqui, ó. Eu vou pegar 20 gramas de frango. O que eu vou fazer antes? Só vou dar uma apertadinha aqui, ó. No centro da minha esfirra. Desse jeito, ó. Não tem segredo. Não preciso abrir ela. Pego 20 gramas de frango. Só pra vocês terem uma base. Peguei 20 gramas. Coloca aqui no centro da esfirra. E olha agora o que eu faço, ó. Eu só aperto ela. E o frango se espalha, ó. E eu consigo finalizar a abertura da minha esfirra. Você acha que 20 gramas é pouco? Você pode colocar 30. Eu acho que é essencial 20 gramas pra esse tamanho de esfirra, tá? Aqui tem quase 10 centímetros de diâmetro. E agora a gente entra com o requeijão. Porque ainda vai requeijão aqui. Pessoal, aqui, ó. O bico do meu aplicador. Esse é o bico que eu tô utilizando pra fazer as esfirras. Por que que eu tô fazendo esse vídeo? Além de compartilhar e mostrar pra você. Que se você quer sair das suas dívidas. Quer juntar um dinheiro. Quer comprar alguma coisa aí diferente pra sua casa. Você pode montar um negócio de esfirras em casa. Que o investimento é mínimo. Pessoal, a gente vai colocar a nossa loja de esfirras direto no iFood. Eu quero mostrar pra vocês depois que tiver em prática. Pessoal, aplicador de... O aplicador, eu vou virar aqui pra vocês verem. Aplicação. Aqui, ó. Aplicador. É só você apertar o gatilho, ó. E ele aplica de forma uniforme sobre a esfirra. Não tem erro, tá? Ó. Aqui, pessoal, já tem uma noção. São 12 gramas de requeijão. Agora, pessoal, eu vou tirar a balancinha aqui da pá. O que que eu faço? Eu passo a minha esfirra pra pá. Vou fazer individualmente. Pra que vocês possam entender. O que que a gente vai fazer agora? A esfirra de queijo. A mesma coisa. Eu vou colocar o queijo aqui pra vocês terem uma noção. Aperto o tare. Tá vendo? A balancinha tá zerado. Aqui, coloco a minha massa sobre fubá. Pra facilitar a abertura. Pego aqui, pessoal. Ó, 20 gramas de queijo. Faço mais ou menos uma bolinha. E aqui, ó. Eu não preciso nem apertar a minha esfirra, tá? Ó, eu só coloco a massa aqui no centro. E com empurrando o queijo e espalhando, eu já consigo abrir a minha esfirra. Você vai me dizer, ó. É pouco queijo, tá? Parece que não cobriu toda a esfirra. Esse queijo derrete. E ele se espalha sobre a massa. E é o suficiente. Eu vou mostrar pra vocês que não parece que tem muito, tá? Parece que tem pouquíssimo. Mas tem a quantidade suficiente. Tá pronto, pessoal. E aqui, ó. Vou tirar a balancinha. Vou passar a minha massa pra... Tá. E agora a gente vai colocar no forno. Pessoal, esse forno assa, aqui, ó. Eu coloquei ele em mais ou menos 275 graus. E ele assa a esfirra em 1 minuto e 40 segundos, tá? Vou colocar direto na pedra dele. É aquela pedra de forno a lenha. Isso que é o legal, ó. Coloca a minha... Ó, vou mostrar aqui, ó. Aqui é o que esquenta, tá? Esquenta a pedra. E agora vai assar a esfirra. Fecho. 1 minuto e 40, vocês vão ver que legal a esfirra saindo pronta, dourada. Do jeito que você encontra aí nos delírios mais famosos do Brasil. Pessoal, tá quase dando 1 minuto e 40. Falar rapidinho do forno. O pessoal tem me perguntado muito do forno, tá? Pessoal, ele ocupa um espaço muito pequeno. Por isso que é ideal pra você montar um delivery em casa, tá? Vou abrir aqui pra mostrar como que tá ficando a nossa esfirra. Chegando a quase 1 minuto e 40, ó. Finalizando. Já vou tirar a nossa esfirra. Só vou deixar dar 1 minuto e 40 pra ter certeza que ela tá assadinha embaixo, tá bom? Olha aqui, ó. Finalizou. Pego. Aqui que eu falei pra vocês. Quantidade de queijo se espalha certinho sobre a minha massa. Olha aqui que bonitinha a esfirra de frango. Aqui eu tô utilizando requeijão escala. Um requeijão de qualidade, tá bom? Pessoal, vocês viram que rápido e prático pra fazer esfirra. Pessoal, aí vocês podem montar combos. Hoje o vídeo eu queria trazer ensinando vocês a utilizar o forno e fazer a esfirra. Começar a ganhar dinheiro em casa com delivery de esfirra. Por quê? Eu vou ensinar ainda todo o passo a passo aqui no canal. Montar os combos. Como que vocês realmente vão conseguir ganhar dinheiro vendendo esfirra em casa. Pessoal, só não sai das dívidas quem não quer. Não adianta ficar sentado aí assistindo televisão o dia inteiro com pena de si mesmo. Que você acha que você vai pagar as contas e que você vai receber aí alguém batendo na sua porta te oferecendo dinheiro ou emprego. Vai à luta aqui, pessoal. Tô te dando, tô te mostrando uma oportunidade pra você começar a ganhar dinheiro, sair das dívidas, manter a sua casa, manter a sua família. Com esfirra, pessoal, facinho você se consegue. Quanto que o pessoal tá vendendo uma esfirra dessa aqui na minha cidade? De R$4,50 a R$6,00 esses dois sabores. Tem esfirra aqui chegando até R$12,00 dependendo do sabor. Costela com catupiry, esfirra de Nutella, R$12,00. E quando tá aí no combo, uma esfirra sai por R$3,50 aqui na minha cidade, tá bom, pessoal? Aqui embaixo ela fica totalmente assadinha, dá pra ver? Aqui, ó, ela fica bem firminha, pessoal, ó. Perfeita. Faz essa receita aí. Faz os testes na sua casa. Se programa, se prepara. Monta a sua esfirraria aí como uma segunda renda. Depois isso vai tornar a sua primeira renda, pessoal. Vocês vão conseguir tudo que vocês têm como objetivo na vida. Pessoal, fica ligado no canal. Eu vou trazer mais conteúdo. Eu quero ajudar vocês. Vou mostrar aqui tudo na prática, funcionando aqui na garagem da minha casa. Eu não aluguei nenhum prédio, não. Trabalho aqui em casa, na garagem de casa, tá? Já há 10 anos. Eu quero que você também mude de vida assim como eu mudei. Pessoal, espero vocês no próximo vídeo. Por favor, deixem um like e se inscrevam no canal. Tchau.